O meu amor O meu amor Tem um jeito manso que é só seu Que rouba os meus sentidos Viola os meus ouvidos Vão tantos segredos lindos indecentes Depois brinca comigo Ria do meu ombro e me crava os dentes Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem Ele me faz o meu amor Tem um jeito manso que é só seu Que me deixa maluca Quando me roça do que quase me machuca Com a barba mal feita E de pousar as coxas entre as minhas coxas Quando ele se deita Ai, o meu amor Tem um jeito manso que é só seu De me fazer rodeios De me beijar os seios Me beijar o ventre E me deixar em brasa Desfrutar do meu corpo Como se o meu corpo Fosse a sua casa Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem Meu corpo é testemunha do bem